Pela última vez, tem volêmica, tem treta e tem babado, então pega a pipoca porque tá babado. Boa noite, eu sou o Mauri Vilhoso e esse sim eu já contei, trazendo todas as notícias de fofoca e babado e hoje nós temos um monte de coisa pra falar pra vocês sobre o Davi. E a vida de Davi Brito está uma verdadeira confusão. Teve plot twist, passação de vergonha e muito mais. Pera que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Então bora lá pessoal, Tamires pede medida protetiva contra Davi. E a vida de Davi Brito está uma verdadeira confusão. Teve plot twist, teve passação de vergonha e muito mais. A gente já conhece né, mas pera que eu vou te contar tudo que aconteceu nessas histórias ali. O Aue começou com uma denúncia. A Tamires denunciou o Davi Brito por ameaça. Olha só, como que foi a história? Olha, a Tamires denunciou o Davi por ameaça. Como que foi a história? Então, segundo a vítima, o Davi teria exibido uma arma de fogo pra ela durante uma videochamada. Pô, comprou uma arma. Fez o curso de tiro. Agora tá apontando pras pessoas. A primeira coisa que você aprende no curso de tiro é o que? Não aponta a arma pras pessoas. Então, o caso foi pra justiça que concedeu uma medida protetiva a Tamires. Vamos bater palma. Primeira medida protetiva do Davi. Olha ali ó. A gente tem que aplaudir e valorizar as conquistas das pessoas. Se a conquista do Davi é ganhar uma medida protetiva, nós temos que estar aqui pra dar suporte pra ele, né? Afinal, somos todos fãs. Segundo a apuração do G1, o episódio aconteceu no dia 15 de julho. Na ocasião, Davi teria realizado uma videochamada com Tamires e questionando ela de forma agressiva, perguntando onde ela estava e mostrando uma arma de fogo, além de fazer ameaças a Tamires. Daí, no dia seguinte, Davi teria tentado minimizar a situação, dizendo que explicaria o ocorrido posteriormente. Não dá pra contar na hora. Mas tudo bem. Conforme consta no alto dos processos do dia 16 de julho, Tamires viajaria para encontrar Davi em Salvador. Só que o encontro nunca chegou a acontecer devido a uma série de comportamentos de Davi, como a gente já te contou antes aqui. Ah tá, aquela história ali de que ele tava doente, tava dodói o menino. Na época, a Tamires inclusive usou as redes sociais para contar que o ex-campeão do BBB pediu para que ela viajasse, para que ela adiasse a viagem programada para Salvador. Quando ela já estava no aeroporto, o quê? Porque essa eu não sabia, isso é novidade. Um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal, eu voltei aqui, eu me perdi um pouco porque eu achei muito paulo. Eu não sabia dessa parte, eu só pensei que ele tinha dito que ele tava doodói. Epa, a menina não vinha, a menina tava no aeroporto indo ver ele, ele não... E ele manda uma foto de um termômetro que ele pegou na internet, daí epa... Né? Mas tudo bem. Pera, depois do bolo e da ameaça, o negócio virou caso de polícia, né? Ó, no dia 23 de julho, Tamires fez boletim de ocorrência na delegacia especializada em crimes contra a mulher e plantão dos vulneráveis, em Manaus, acompanhando seu advogado. De acordo com o advogado da vítima, o maior dano causado a Tamires foi o psicológico. Para a justiça, Davi apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e posteriormente agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima. Daí foi a vez de Davi se pronunciar e a assessoria dele negou e disse em nota. Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que está circulando envolvendo seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carente de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirmou seu compromisso com a verdade e a transparência e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante este processo e averiguação. Qualquer nova informação será comunicada pelos meios oficiais do nosso canal. Nisso, o jornalista Lucas Pazin foi conversar com Tamires e tirar a limpo essa história, porque a essa altura a internet já estava enlouquecida com tudo o que estava acontecendo, né? E a Tamires confirmou. Então, em nota, o que o Pazin falou? Ele disse que viu que o Davi fez uma postagem e disse ser mentira. Estou conversando com a Tamires. Ela não comentará o processo por enquanto. No entanto, afirma que é verdade. Ela afirma que conseguiu medida protetiva contra Davi. Sigo buscando ouvir mais da equipe do Davi e a advogada dele. Tamires Assis não pode entrar em detalhes em relação à ação que teve motivo... que teria movido contra Davi. Ela apenas confirma que foi concedida a medida protetiva e diz que todas as provas estão em um processo que ocorre na justiça. Porém, o Davi já está o quê? Já está profissional em deixar a situação crítica pior ainda, né? Então, ele foi lá e fez o quê? Debochou da situação. Ele apareceu nas redes sociais para debochar da acusação de ameaça com arma de fogo. E, claro, olha só o que ele fez no vídeo. Fala, rapaziada. Beleza? Bom dia. A gente está passando aqui para deixar um recadinho rapidinho com vocês. É o seguinte, está uma galera falando com minha mãe, com minha família toda, preocupado, procurando. Gente, bora botar a cabeça para funcionar. Como é que eu, Davi e Brisson de Oliveira, ameaço uma pessoa com arma? Não é isso? Já que está a polêmica do dia. E logo em seguida, no outro dia, a pessoa vai me ver. Você entende a logística? Não existe isso. Como é que eu sou ameaçado por uma arma, por uma pessoa, e no outro dia eu vou ver a pessoa? Sendo que eu fui ameaçado por aquela pessoa que eu estou indo ver. Você entendeu? Não existe isso, gente. Então, por favor, gente. Bora parar. O que ele está feito, está vendo? Só é você parar, botar a cabeça para pensar no lugar. Que não existe isso. Está bom? Então, boa tarde a todos. Tenha um ótimo final de semana. Valeu? Então, através deste e a orientação da minha equipe de 40 pessoas de estratégia, eu venho aqui pedir like para vocês. Então, deixa seu like ali, que é muito importante e faz toda a diferença. Mas vamos continuar. Acabou ali? Não acabou. Por meio de um barraco intenso, Davi, com uma boa subcelebridade que se preza, aproveitou o engajamento para divulgar o jogo do Tigre. Ah, não. Pessoal, eu acho que assim, a gente tem que tirar o chapéu da capacidade de cara de pau que as pessoas têm ultimamente, cara. Porque assim, eu me surpreendo dia após dia com como as coisas vão escalonando de uma forma que, tipo assim, as coisas não aconteceram, as coisas não aconteceram, as coisas não aconteceram, mas tudo bem, né? A gente vai fazendo o que pode. Então, em uma série de postagens nos stories, Davi apareceu chamando seus seguidores para se divertir na plataforma de apostas que acabou de fechar um contrato. Olha ali, um contrato, pelo menos ele fechou, né? Vamos lá. Na ocasião, ele disse que o final de semana seria ideal para investir e ter retorno financeiro. Olha ali, agora o Davi vai fazer o quê? Vida de influencer não está dando certo, vai virar o quê? Coach vamos fazer ali no Hotmart, vamos vender curso de investimentos, né? Será que isso está vindo da equipe de estratégia dele? Pode ser. Mas vamos lá. Mas como treta é pouca, bobagem, a família consegue piorar ainda a situação. Vamos ver o que a irmã fez. Elisângela Brito, mãe... Olha, não é a irmã, é a mãe. Bora lá. Mãe de Davi falou pela primeira vez sobre... Após sugerir que a Globo teria manipulado os dados da temporada para deixar seu filho ganhar o programa. Pois é, que até isso, até eu sei. Que a Globo chamou ele lá quando ele ia apertar o botãozinho, não sei se vocês lembram. E daí fechou as câmeras e falou só com ele, daí ele voltou e não apertou o botão, né? Então não, fizeram tudo bem as claras, né? Mas tudo bem. Seguimos ali. Procurada pela Caras Brasil, a Baiana afirmou que foi mal interpretada pelos internautas. O caso envolvendo Elisângela surgiu logo após ela participar de uma live no Twitter e ter comentado sobre a atual situação do Davi. Essa perseguição. Não queria que o menino ganhasse o real, tipo, que não deixou o menino apertar o botão. Ele foi no programa, ele decidiu, mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir. Agora, deixar o menino sair, ganhar um programa, um dinheiro, pra viver em tribulação, não. Mas Deus tá no comando, dona Elisângela. Deus tá no comando. Já abri mão da minha... É, que globo malvada. Foi lá e deixou o menino ganhar 3 milhões. E depois não pegou ele na mão e disse, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Questionada pela Caras Brasil, sobre sua fala, Elisângela se defendeu e disse que as pessoas mudaram o contexto de sua fala. Tem jornalista que infelizmente distorce as falas. Nunca jamais duvidei da idoneidade do programa. Pera aí. Tá bom, dona Elisângela. Senta lá, vai. Olha aí, ó. O que a dona Elisângela não entendeu é que a Globo tava preparando ele pro novo reality que nós estamos estreando, que é o reality da penitenciária brasileira, que é aqui, ó. A gente já tem Davi, irmã, Negudi, esposa, o Matheus. Já tá todo mundo se preparando. O Davi já tá aparecendo no Cidade Alerta, já tá fazendo as prévias ali pra Fazenda, né, porque tem a cota da galera do Cidade Alerta. Então ele já tá assim, ó. A Globo abriu, assim, portas e portas pro menino, entendeu? Ele pode participar de várias coisas. E acabou? Não acabou. Pera aí. Davi Torra, pera. Só falta eu ganhar na Mega Sena, gente. Porque eu vou contar pra vocês, ó. Davi Torra, todo o dinheiro do Big Brother 2024. Olha ali, ó. A vida de Davi Brito mudou da água para o vinho desde que ele venceu o BBB 2024, há pouco mais de três meses. O que que eu vinha falando? Eu vou virar coach de finanças aí, ó. Ele ganhou um documentário no Globoplay, construiu uma casa para morar em Salvador, comprou o carro e já gastou quase todo o prêmio de 2,9 milhões. É, o nome do documentário vai ser da ascensão à queda, mais ou menos, eu acho, né? Porque segue ali. A única coisa que Davi não conseguiu ainda foi aumentar a sua conta bancária e perder um pouco do que conquistou. Por conta de uma série de comportamentos, ele jogou fora chances de assinar altos contratos de publicidade e teve vínculo com a Globo rompido na última quarta-feira e também perdeu 1,5 milhões de seguidores no Instagram. Também ninguém aguenta mais, né? Quem responde por Davi desde que ele entrou no Big Brother Brasil é a irmã mais velha Raquel Brito, que exerce a função de assessora de imprensa e empresária. Ela chegou a afirmar ter contratado uma equipe de 40 profissionais para cuidar da imagem das redes sociais do baiano. Olha, vou te contar. Eu vou transformar isso num bordão, tá ligado? Toda vez que o Davi faz alguma coisa, eu vou dizer assim, ó, equipe de 40 pessoas de estratégia. Porque só pode, né? Agora, só com a irmã cuidando dos seus contratos, Davi tem feito parcerias com o estabelecimento de Salvador, mas segue ostentando passeios de lancha e moto aquática. Pensa lá, ele comendo o cachorrinho quinto do seu Zé e andando de jet. Mas tudo bem. Com o dinheiro do prêmio, deu uma casa para a Raquel, comprou dois carrões e investiu em imóveis para alugar em Salvador. Enquanto tenta aprender a lidar com a nova profissão de influenciador, ele ainda corre atrás do prejuízo para começar, enfim, a faturar. Fora isso, depois que a Globo encerrou o contrato com ele, mais uma polêmica rolou. Na bio do Instagram, o Davi e a sua assessoria teriam colocado um e-mail para publicidade com um erro ortográfico, ou seja, escreveram assessoria errado. A assessoria escreveram com um C. Depois de virar chacota da internet, ele retirou o e-mail do perfil. Mas o maior problema de todos ainda não foi resolvido, que é o quê? A equipe estratégica de 40 pessoas ainda não disse para tirar a Raquel Brito do quê? Da carreira de Davi, né? Mas show de bola. Então, pessoal, agora eu vou trazer para vocês uma notícia que está fora do escopo, mas vocês certamente querem saber quando que a Ju volta. Porque tenho certeza que vocês não me aguentam mais, não aguentam mais o Dieguinho, estão com saudades da Ju, querem ouvir ela gritar, encher o saco, espernear e fazer tudo que ela sempre faz, né? Então, Ju Nogueira volta amanhã ao meio-dia para vocês com live. Daí ela vai explicar tudo o que aconteceu, porque ela ficou esse tempo fora. E daí a gente vai se despedir de vocês e daí vocês vão poder voltar à sua programação normal de sempre. Certo? E agora vamos sair um pouquinho do Davi e vamos para as outras notícias, né? Porque chega de Davi que eu não aguento mais, não sei vocês. Bora lá! Paulo André culpa BBB 22 por último lugar nas Olimpíadas. Paulo André Camilo não conseguiu se classificar nas eliminatórias de 100 metros rasos e terminou na última posição, colocando um ponto final em sua participação nas Olimpíadas. Questionado pela sua performance, ele citou o Big Brother. Tive uma oportunidade, abracei e não me arrependo nem um segundo. Depois eu batalhei muito para estar aqui. Não foi por conta da visibilidade que eu alcancei, não foi por conta da estrutura que eu consegui montar. No quesito financeiro mesmo. Não comprei nada. Eu conquistei isso aqui com muito suor. Tive menos tempo do que os demais, mas conquistei isso aqui, afirma Paulo Andrade. Sobre o reality da Globo, PA foi bem sincero. O BBB influenciou. Não vou ser hipócrita e dizer que não influenciou. Acho que para ser atleta, chegar aqui e brigar por medalha, tirando minhas lesões, tirando minha lesão, algum lado tem que ser sacrificado. E eu optei por não sacrificar. E tá tudo bem. Essa foi a minha escolha. Não me arrependo, disse PA que sofreu lesão no Troféu Brasil de Atletismo em junho do ano passado. Ele ainda revelou que pretende deixar o Brasil para sair dos holofotes e priorizar a carreira do atleta. A carreira de atleta. Agora, essa onda de agenda de trabalho fora do esporte está um pouco menor. Eu tenho uma outra opção que é largar tudo e focar 300%. Abdicar mesmo. Já recuso convites, mas recusar 100% das coisas para estar 100% no esporte, aí é uma decisão minha. Agora nós vamos para onde? Para o SBT. SBT nega que Silvio Santos esteja em estado crítico. É que Silvio Santos vai estar ali para sempre. Ele é conservado informal, gente. Quando Silvio Santos realmente for, eles vão transformar o Silvio Santos num robô. Vocês não vão nem ficar sabendo que ele saiu, entendeu? Então, o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, apesar de hospitalizado, Silvio não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidar dos médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. Informou a assessoria da emissora ao Terra. Peraí, o Terra ainda existe. Eu pensei que era só minha tia que pagava ainda. R$19,99 todo mês para ter o seu e-mail do Terra, cara. O Terra realmente é um portal ainda que traz notícias para a galera. Poxa, minha tia investidora do Terra. Mantenha ali, olha, essa notícia é patrocínio do quê? De tia Valéria, que paga o R$19,99 ali para o Terra todo mês aí para manter o seu e-mail do Terra. Seguindo, o apresentador deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, dia 1º, para realizar exames de imagem. Mais cedo, o jornal O Globo afirmou que o seu estado era crítico e que sua equipe monitora o estado de saúde do apresentador, apesar da direção da unidade de saúde estar à frente dos cuidados. Haveria ainda um esquema de blindagem total para que não vazasse nenhuma informação sobre ele. Vamos ver o que vai acontecer com o Silvio, estamos todos curiosos. Nos próximos capítulos saberemos. Cristina Rocha nega a ida para a Fazenda 2016. Nas últimas semanas repercutiram boatos de que Cristina Rocha teria entrado na mira da Record para integrar o elenco da Fazenda 2016. Embora entre os internautas o nome da apresentadora venha sendo apontado como uma grande aposta, o entusiasmo de ver Cristina no confinamento do reality teria que ser jogado mais para frente. Durante participação no Melhor da Tarde, na Band, ela abriu jogos sobre o assunto. Não sei de onde surgiu esse papo, eu até agradeço, se for os internautas, por provar que gostam de mim. Eu adoro reality shows, assisto todos, mas não é o que eu almejo para minha carreira agora. E outra coisa, se eu fosse para a Fazenda, eu ia ser expulso no primeiro dia. Eu sou gente boa, mas imagina viver três meses com pessoas diferentes. Me identifico. Apesar disso, Cristina não descartou sua possível participação no futuro. Eu tenho outros caminhos não me desfazendo, quem sabe um dia, mas atualmente não é o que eu desejo para a minha carreira. Enfatizou. Vamos para a próxima. Ex-BBB Larissa Tomásia é convidada para a Paiol da Fazenda. O que é o Paiol, hein? Não são apenas Lucas Buda e Larissa Santos os únicos ex-BBBs no quais a Fazenda está de olho. Uma outra ex-participante do reality show da Globo foi sondada para a atração da Record. Larissa Tomásia, que entrou na casa de vidro do BBB 22, recebeu o convite para integrar o Paiol desse ano, em que personalidades disputam uma vaga na sede. A pernambucana, no entanto, ainda não respondeu se aceita o convite ou não. Se aceita o convite ou não. Bora para a última. Após reclamação de Pocah, Kevlin Gomes é expulsa de gravação do SBT. Um clima tenso tomou conta da gravação do programa É Tudo Nosso do SBT, supostamente com um desentendimento entre a cantora Pocah e Kevlin Gomes, a moça que fez o chifre da Isa Yuri Lima. Ah, agora eu sei quem que é. O incidente ganhou destaque após a coluna de Fábio Oliveira relatar o ocorrido. Segundo a colunista, Pocah evitou qualquer contato com Kevlin Gomes, que estava presente na gravação. A cantora teria se recusado a compartilhar o palco com a influenciadora. Eu adoro que agora todo mundo é influenciador, tá ligado? Pessoal, deixa aí nos comentários o que é a definição de influenciador, por favor. Que ainda não tá claro pra mim o que é ser um influenciador, porque pra mim isso daí é outra coisa, né? Mas tudo bem. Que por sua vez tentou se posicionar estrategicamente atrás de Pocah. Supostamente para garantir um tempo de exposição na televisão. Olha ali, ó. Já é uma equipe de estratégia melhor do que a equipe do Davi, né? Não querendo voltar de novo pro Davi, mano. 40 pessoas. Diante do desconforto de Pocah, a produção tomou a decisão de ajustar... De afastar Kevlin no estúdio. Em meio à polêmica, Kevlin Gomes utilizou as redes sociais para reagir ao episódio. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo em tom de humor que pareceu ser uma resposta indireta aos críticos. O vídeo dizia... Eu e a Best preocupada com o que falam da gente. Pois é, né, pessoal? Então, pessoal. Essa vez eu não vou esquecer de fazer o fim do vídeo. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. E bom domingo pra todos. E é isso aí que temos pra vocês hoje. Um abraço. Beijo. Mua!